Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Eliezer Cavalheiro, licenciado em Ciências Naturais com habilitação em Biologia, licenciado em Física, especialista em Educação do Campo e mestrando em Ensino de Física. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito que se inscreva e compartilhe os vídeos com seus amigos. Ajudem-me na divulgação do canal. A meta atual é chegar nos 500 inscritos. Conto com vocês. Agora vamos ao vídeo. Tardígrada, do latim tardos, que significa lento, mais grados, que significa passo. É um filo de animais microscópicos segmentados, relacionados com os artrópodes. Popularmente são conhecidos como ursos d'água ou como tardígrados. Há portuguesamento derivado do nome do filo. Foram descritos pela primeira vez por Gose em 1773. O nome tardígrada foi dado por Spallanzani em 1776. São em maioria fitófagos, mas alguns são predadores, como Mionésium tardígrado. Pensa que já viu de tudo? Imortal? Quase. Não seria exagero dizer que esse pequeno animal é de outro mundo. Seu nome? Tardígrado, também chamado de urso d'água ou leitão do musgo. Essas criaturas são, na verdade, invertebrados que possuem oito patas. Cada pata possuindo de quatro a oito pequenas garras e seu corpo varia de 0,05 a 1,25 mm. Vivem entre musgos e líquidos, podendo ser fortemente pigmentados, indo do laranja avermelhado ao verde oliva. Esses animais possuem anatomia complexa, são recobertos de quitina, um tipo de proteína dura, e não existe sistema circulatório nem aparelho respiratório. As trocas gasosas são realizadas de forma aleatória em qualquer parte do corpo. A grande maioria se alimenta sugando o conteúdo celular de bactérias ou de algas. São encontrados em todo o planeta, desde o fundo oceânico ao alto do Himalaia. Das mais de 600 espécies conhecidas, cerca de 300 foram descritas no Ártico e na Antártida. Também foram catalogadas 115 espécies na Groenlândia. Em setembro de 2007, a Agência Espacial Europeia realizou uma pesquisa utilizando os tardígrados, colocando-os em uma cápsula espacial, a foto M3, e os enviou ao espaço. Os bichinhos não só sobreviveram aos raios cósmicos, radiação ultravioleta e falta de oxigênio, mas ainda foram capazes de reproduzir em um ambiente tão inóspito. Para entendermos o poder dos tardígrados no espaço, os raios ultravioletas são cerca de mil vezes mais intensos do que os encontramos na Terra. Ainda é um mistério, sem nenhuma teoria de explicação sobre o motivo pelo qual estes animais conseguiram sobreviver por tanto tempo sem oxigênio, sendo bombardeados com altas doses de radiação cósmica. Longevidade é uma das grandes características, podem viver até 120 anos, um recorde para um animal com um tamanho tão pequeno. Como se não bastasse possuir fantástico poder reparador, os tardígrados simplesmente desligam seu metabolismo quando existem condições adversas, como extrema seca. Possuem também inacreditável capacidade de reparar o seu DNA de danos causados por radiação. Achou pouco? Mais de 75 mil atmosferas é a quantidade de pressão que ele suporta. Isso equivale a dezenas de vezes a pressão enfrentada pelos animais dos locais mais profundos dos oceanos nas zonas abissais. Suportam também imersões durante alguns minutos em temperaturas de 200 graus celsius, duas vezes mais quente que a água fervente da sua chaleira. Solventes como o álcool etílico a 96% ou éter não fazem nem cócegas neles. Se os seres humanos forem expostos a 100 grays de radiação, ocorre perda da coordenação motora, distúrbios respiratórios, convulsões, estado de coma e finalmente a morte por falência do sistema nervoso central. Um ser humano morreria cerca de um a dois dias após ser exposto. Já os tardígrados suportam nada mais e nada menos que 5.700 grays de radiação. Dá pra acreditar? Todo mundo que passou pelo ensino médio certamente sabe o que é zero absoluto ou ao menos ouviu falar. É a temperatura na qual não existe movimentação de nenhuma molécula. É uma temperatura teórica porque é extremamente baixa. Menos 273,15 graus celsius, o que equivale ao zero na escala kelvin. E apesar de os cientistas não terem alcançado esse valor ainda, chegaram muito próximo. Os tardígrados são realmente especiais. Algumas universidades americanas fizeram pesquisas congelando-os em uma temperatura super próxima do zero absoluto. Cerca de menos 271 graus celsius. Criaturas capazes de sobreviver a ambientes inóspitos podem ser a chave para nos auxiliar na expansão além de nosso planeta. Novos estudos estão investigando como ferramentas, como a edição de genes, podem tornar os seres humanos capazes de viajar mais longe no espaço. Uma das principais preocupações de saúde com as viagens espaciais é a exposição à radiação. Se, por exemplo, os cientistas pudessem descobrir uma maneira de tornar as células humanas mais resistentes aos efeitos da radiação, os astronautas poderiam permanecer mais saudáveis por longos períodos no espaço. Teoricamente, esse tipo de tecnologia também pode ser usado para combater os efeitos da radiação nas células saudáveis durante os tratamentos contra o câncer na Terra. Observa Chris Mason, geneticista e professor associado de fisiologia e biofísica na Universidade Whale Cornell, em Nova York. No entanto, a ideia de mexer com genes humanos é controversa, mas Mason enfatizou que provavelmente haverá décadas de pesquisa antes que esse tipo de ciência seja aplicada aos seres humanos. Não tenho planos de projetar astronautas nas próximas uma ou duas décadas, disse Mason, mas se tivermos mais de 20 anos de descobertas, mapeamento e validação funcional do que sabemos, espero que até lá possamos estar no estágio em que poderemos fazer um humano que poderia sobreviver melhor em Marte. Mas o que significa projetar geneticamente uma pessoa para sobreviver melhor no espaço ou em outro planeta? Existem várias abordagens possíveis. Uma maneira pela qual os cientistas podem alterar futuros astronautas é através da engenharia epigenética, o que significa essencialmente que eles ativariam ou desativariam a expressão de genes específicos, explicou Mason. Alternativamente e ainda mais estranhamente, esses pesquisadores estão explorando como combinar o DNA de outras espécies, mais especificamente os tardígrados, com células humanas para torná-las mais resistentes aos efeitos nocivos dos voos espaciais, como a radiação. Esse conceito foi explorado em um artigo de 2016 e Mason e sua equipe pretende desenvolver essa pesquisa para ver se usando o DNA dos ultra-resistentes tardígrados, seria possível proteger os astronautas dos efeitos nocivos dos voos espaciais. Embora sejam esperadas mudanças no corpo humano à medida que nossa espécie se expande para fora da Terra, há uma maneira de fazer essa ciência com responsabilidade, disse Mason. Em termos de liberdade, você está planejando que um futuro humano tenha muito mais oportunidades, disse ele. Mas se soubéssemos que, de alguma forma, quando decidimos tentar provar a capacidade dos seres humanos viverem além da Terra e tiramos a capacidade deles de viver na Terra, acho que seria injusto. A engenharia genética dos seres humanos pode ser ética se tornar as pessoas mais capazes de habitar Marte com segurança, sem interferir em sua capacidade de viver na Terra, disse Mason. Bom pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Basicamente era isso que eu tinha para explicar para vocês hoje, né, que esses animaizinhos tão pequenos, né, que são os tardígrados, eles podem ser úteis futuramente para a nossa espécie no que diz respeito à conquista espacial. Tá bom pessoal? Então se vocês gostaram do vídeo, curtam, né, deixem nos comentários aí o que vocês acharam e sugestões para o próximo vídeo de curiosidades científicas. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá pessoal? Então, era isso e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!